A parte traz os sinais de lutador, vencedor, o rancor, mas tá voltando Mais uma vez o povo não é vencedor, é seu governador que tá voltando Traz esse voto do Cessão e do Cás, que nosso povo unido pode mais votar no mais capaz Pode em Miguel Arraiz, que ele tá voltando